Eu vendi meu imóvel através de financiamento bancário, mas quando é que esse dinheiro entra na minha conta? A gente vai falar disso depois da vinheta. Esse é o SG Play, e aqui a gente responde as principais dúvidas do mercado imobiliário de juiz de fora. Victor, a gente tem também esse vídeo gravado aqui no nosso canal e ele gera sempre muita pergunta. Então, vamos tentar ajudar ainda mais esclarecendo outros pontos desse momento da venda. Eu tenho um apartamento vendido através de banco. Assinei o contrato de financiamento no banco. Quando é que esse dinheiro do financiamento cai realmente na minha conta? José Diogo, isso realmente gera muita dúvida, né? Quem não está acostumado a vender via financiamento bancário. Mas o banco, quando ele financia, ele usa o bem como garantia do seu empréstimo. Então, na verdade, ele só vai disponibilizar o dinheiro que ele está emprestando quando ele tem a garantia dele formalizada. Quando isso acontece? Depois que o imóvel estiver devidamente registrado em nome do comprador e, claro, quando a alienação fiduciária estiver devidamente registrada no nome do banco, que é aí que ele tem certeza da garantia dele, não é só no contrato. Então, o dinheiro vai ser disponibilizado depois que tudo isso acontecer. E isso acontece, pelo menos aqui em juiz de fora, assinou o contrato, vai para a prefeitura para poder liberar a guia de TBI para pagar o imposto. Quanto tempo durou isso? Aqui em juiz de fora, cerca de uma semana. Ok. É, para receber a prefeitura espera, isso mesmo. Então, depois, você vai para o cartório e leva para registro, que também aqui em Minas, o prazo normal são 30 dias. Então, na verdade, em torno de 40 dias que vai ocorrer esse processo de registro para, então, devolver ao banco, o banco conferir o documento e liberar o dinheiro para o vendedor do imóvel. Então, a gente pode falar que entre 30 e 40 dias, a pessoa que vendeu um imóvel através de financiamento vai receber esse dinheiro na sua conta. Em média, sim. Quem que pega o registro no cartório de registro e leva para o banco, para o banco poder falar assim, olha, agora está ok, vou liberar seu dinheiro? A grande maioria das vezes é o despachante, se você tiver feito a contratação de um que é o mais indicado. Se não, você vai ter que fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Porque o registro não chega automaticamente no banco. Então, mais um alerta para as pessoas que fazem negócio, às vezes direto, estarem atentas a isso. Sem dúvida, até porque o próprio contrato do financiamento bancário prevê prazo para que você devolva registrado. Porque você se comprometeu com o banco em fazer aquilo pelo empréstimo que ele está te dando. A partir do momento que eu assinei no banco, esse dinheiro está garantido para mim? Ele vai ser corrigido de alguma forma? Ou eu recebo esse valor daqui a 40 dias? Não, o dinheiro está garantido, uma vez que o banco está ali fazendo o papel de credor fiduciário, então ele assina o contrato e se compromete com o vendedor a pagá-lo naquele ato. E, sim, ele vai ser corrigido normalmente ali pela caderneta de poupança, da assinatura do contrato até o efetivo pagamento. E agora a gente tem uma pergunta que rola muito lá no canal também. E se o banco não pagar? Existe isso? Eu nunca vi acontecer, mas você vai pegar o contrato, vai acionar judicialmente e vai receber sem dúvida nenhuma. Mas eu nunca ouvi nenhum caso disso acontecer, até hoje não. Bom, então assim a gente espera ter esclarecido mais uma dúvida e que fique o alerta. Não assinou no banco, recebe no dia seguinte. Isso tudo tem que ser planejado. E assim como a gente já teve um vídeo de regras que precisam estar no contrato de compra e venda, está aí uma. A entrega vai ser na assinatura do contrato ou quando receber o dinheiro? Tudo tem que ser pensado e planejado para uma transação imobiliária segura e tranquila para todo mundo. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.